Pessoal, sejam todos muito bem-vindos e vamos a nossa pré-análise do dia 17 do 9, domingão. Hoje vamos analisar os melhores jogos do dia e no final do vídeo deixarei alguns palpites e um bilhete pronto. Pessoal, saiba que os palpites e bilhetes prontos são baseados apenas na pré-análise dos times. Na hora do jogo, cabe uma outra análise e se ao vivo o nosso favorito estiver jogando bem, é dentro. Mas, se você ainda não tem uma casa de apostas confiável para fazer os nossos palpites, eu vou indicar a BetFest, é a casa de apostas que eu uso e você pode começar com apenas R$1,00. No canal, eu montei uma série para iniciantes e no primeiro vídeo eu mostro passo a passo de como realizar o seu cadastro na BetFest. Eu vou deixar o link para cadastro na BetFest no topo dos comentários. E bora para o nosso primeiro jogo, que é válido pela quinta rodada da primeira divisão da Turquia. O nosso favorito vem de excelente sequência, ele venceu os dois últimos confrontos e ele terminou o último campeonato na vice-liderança, marcou 87 gols e sofreu 42, foi o melhor ataque do campeonato. Já seu adversário ficou na décima terceira colocação, marcou 46 gols e sofreu 55. A cotação para a vitória no Fenerbahçe, o nosso favorito, está 1,40 e eu acredito nela. E o próximo jogo é válido pela vigésima segunda rodada da primeira divisão da Noruega. No último confronto, o nosso favorito venceu por nada menos que 4x1 jogando em casa. Ele está na quinta colocação, marcou 36 gols e sofreu 24. Já seu adversário está na penúltima colocação, marcou 18 gols e sofreu 32. A cotação para a vitória do nosso favorito está 1,73, eu acredito nela. O próximo jogo é válido pela terceira rodada da primeira divisão de Israel. O nosso favorito venceu o último confronto por 2x0 jogando fora de casa. No último campeonato, ele ficou na terceira colocação, marcou 53 gols e sofreu apenas 15. Foi a melhor defesa do campeonato. Já seu adversário ficou na décima segunda colocação, marcou 23 gols e sofreu 42. A cotação para o handicap asiático menos 2 do nosso favorito está 1,95 e eu acredito nesse palpite. E para finalizar, temos o jogo válido pela vigésima oitava rodada da série B do Campeonato Brasileiro. O nosso favorito empatou por 1x1 no último confronto jogando fora de casa. Ele está na terceira colocação, marcou 33 gols e sofreu 20. Já seu adversário está na décima oitava colocação, marcou 30 gols e sofreu 38. A cotação para a vitória do Guarani, o nosso favorito, está 1,72 e eu acredito nela. E esses são os nossos palpites para o dia 17 do 9. E assim ficou o nosso bilhete pronto com a cotação 3,75 pela BetFest. Vamos, na vitória do Fenerbahçe, na vitória do Bram e na vitória no primeiro tempo do Maccabre Tel Aviv. E lembrando que o nosso último bilhete com a cotação 5,5 pela BetFest bateu aí. É isso aí pessoal, um abraço. Tchau. 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 Tchau.